A CIDADE NO BRASIL Eu não sei com muita calma nessa hora Vou jogar direito essa bagaça Vamos lá, tem um cara lá dando uma volta, vamos pegar ele Deixa eu sair daqui que não tem nada a ver com isso Não tô camperando Oh meu Deus do céu Vamos lá Como é que seleciona mesmo? Não lembro como é que seleciona para usar a Star Street, saco Vou ter que botar o cara lá em cima onde eu quero Puta que é o pariu Vamos lá Vou botar esse negócio aqui, bicho Tô vacilando, vacilando Vamos lá Beleza, Restorm Morri Tamo perdendo? Tá ganhando? Porra Vamos lá Vamos lá Vamos lá Seriedade O que é isso? Fui preso. Vamos lá, essa partida está muito difícil. Olha a mira do cara, bicho. Ah, vacilei. Ué, por que que não foi? Aperteu tudo? Vamos lá, vamos lá. A menor é errada, eu mudei. Bom, perdemos essa. Até que meu placar foi mais ou menos o resto do time. Deus me livre, né, bicho? Aí também fica difícil. Vamos lá, é isso aí. Obrigado por ter assistido mais um Adorce Commander. Depois eu volto com mais uma partida. Fui, tchau. Vamos lá, está valendo aqui mais um Adorce Commander. Não, não, não. Vão aqui, vamos aqui. Tô batendo... ... O que é que eu morro ali, bicho? Vamos lá, vamos lá Vamo lá, vamo lá, uma dor de comando L-Storm, missile, aguentando ordens Lightning strike on standby Sentry gun, ready to deploy Ah, nao, que vacilo, bicho Vingança é bem rápida, bicho Aqui ó, espéria azul respawn Ah, super bom, bicho Vamo lá Vamo lá Vamo lá, vamo lá, manda os comando Tô meio quieto, aqui que bicho tá pegando Vamo lá, vamo lá, manda os comando Não tem essa... faquinha não, bicho. Para mim! Pode confirmar! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Bom, eu não perdi o Hellstorm! Aaaaaah! Forte! Oh, não é assim! Hostile UAV above. Conjecture now! Gun down! Aaaaaah! Nossa senhora! Tô vacilando, bicho! Pra esse cara, velho! Obrigado, respawn. A hora tem que dar certo pra gente também. Ha! Estou saindo! Estou saindo! Estou saindo! Ixi, a doida pelada! Pô, 50-50, bicho! Vamos lá, gente! Vamos lá! Vamos lá! Estou saindo! Voí o Key. Um, antes de manjar-se-o. Um, vamos lá! Um, cara Jini pra você! Onde ele estava? Ah, ele está para fora Be advised, hostil UAV incoming Vamos lá, vai Cheiro de palhaçada Onde ele está o ônibus, hostil Eu vou te encontrar Oh, o saco Onde ele está o ônibus Ele está fora Ele está fora Poder UFU A UFU Nossa, mas a bomba não estoura. Espera ela explodir. Vamos perder, bicho. Ah, tipo porcaria. Uff. Porra. Porra, por execução. É, por execução. Bom, é isso aí. Obrigado por ter assistido. Deu muito certo essa não. Perdemos aí, mas tá bom. Vamos lá, vamos pra próxima. Vamos lá.